E aí, você sabe quanto que tem que ter de dinheiro lá na sua conta de fundo de garantia, da empresa que você trabalha ou da empresa que você trabalhou? Como calcula isso? Como calcula essa multa de 40%? Ela incide também sobre o FGTS que você já sacou ou não, se você é aposentado ou não. Então a gente vai explicar para vocês isso de forma bem fácil, como é que calcula. Vamos explicar um macete a calcular esse fundo de garantia, sem precisar nem de calculadora. E também vamos te contar se esse fundo de garantia é descontado de você ou não. Eu sou o Daniel Moreno, advogado trabalhista há 15 anos. E bora logo explicar esse cálculo que é bem facinho para vocês. Gente, primeira coisa que vocês precisam entender. O fundo de garantia por tempo de serviço da empresa que você trabalha, ele é aberto uma conta lá na caixa só para essa empresa. Então se você trabalha na empresa padaria do São Joaquim, vai ter lá padaria São Joaquim, uma conta corrente do zero. Não importa que você já tenha trabalhado em outra empresa, é uma conta só para essa padaria, só para essa empresa, tá bom? E o valor que é depositado lá não é descontado do seu salário. Ele é pago a mais para a empresa. Vamos supor, seu salário é R$1.000, a empresa vai te pagar esses R$1.000, vai descontar ali o NSS, que é outra coisa, não tem nada a ver com o fundo de garantia. O NSS é imposto, é para você depois aposentar, não tem nada a ver. O fundo de garantia é aquele dinheiro que fica na caixa, que você saca depois, quando você é mandado embora, tá? Então, esse dinheiro não é descontado do seu salário. A empresa te paga R$1.000 e deposita mais 8%, mais R$80 ali nesse meu exemplo, na sua conta de fundo de garantia todos os meses. Ah, doutor, você está viajando, eu vejo lá no meu lerite, está escrito lá, fundo de garantia é descontado, eu tenho certeza. Beleza? Gente, não é. O seu lerite, ele tem a coluna da esquerda, né? Que são os seus vencimentos, está lá, seu salário, hora extra, adicional noturno, se for o caso, e a coluna da direita, que são os descontos. Ali vai ter o desconto de NSS. Mas o fundo de garantia nem está ali, pode reparar. Ali está o bruto, o pagamento, o desconto, e é um menos o outro, dá o valor que você vai receber. Só tem lá a base de cálculo do fundo de garantia, tá? Vai estar lá, sei lá, R$80. Quer dizer que a empresa tem que tirar do bolso dela e depositar. Eu garanto para vocês que eu tenho razão, tá bom? Então, pessoal, dito isso, bora logo para esse cálculo que é bem facinho. Funciona assim, ó. Tudo que você receber no seu lerite, salário, tá? Hora extra, adicional noturno, conta como verba, como salário. Então, se você recebe lá R$2.000,00 de salário, R$1.000,00 de horas extras, são R$3.000,00. A gente vai pegar esses R$3.000,00, vai fazer vezes 8%, que é o valor do fundo de garantia, tá? Aí nós vamos chegar aqui numa conta de R$240,00. Então, a empresa não vai descontar esses R$240,00 de você. Ela vai tirar do bolso dela aquele mês e, tum, vai depositar lá no seu fundo de garantia. Aí você vai lá no aplicativo, no seu FGTS, ou vai lá na caixa e confere se está certo, tá? Claro, ninguém vai ficar olhando mês a mês. Mas de tempos em tempos, ali, todo ano, é bom você dar uma olhadinha para ver se está batendo o valor, tá? Eu já vou ensinar vocês a descobrirem o saldo total, que é facinho também. Ah, Daniel, legal, mas tudo que está no meu lerite, então, eu somo tudo e acho 8%? Não, gente, não é tudo. Salário, conta. Hora extra, conta. Adicional noturno, conta. Mas, por exemplo, prêmio, não conta. Vale transporte, não conta. Vale refeição, não conta. Intervalo intrajornada, se a empresa está pagando ali para você, não entra também, porque são verbas indenizatórias. Então, se você recebeu 2 mil de salário e mil de hora extra, 8% de 3 mil. E tem lá mais 500 reais de intrajornada, tem lá mais 500 reais de um prêmio, de uma indenização. Isso aqui não entra nesses 8%, você nem considera ele, tá bom? E, ó, gente, comissão por venda de vendedor integra o salário. Então, se tiver lá salário 2 mil, mil de comissão, você pega 3 mil e acha 8% de 3 mil, tá bom? Agora, prêmio, prêmio já é considerado indenizatório. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, mas basicamente é isso, não é um cálculo muito difícil de fazer. Então, achou 8% é o valor que tem que estar lá. Pô, Daniel, legal, realmente, minha média ali está dando uns 3 mil por ano, salário mais hora extra, sei lá. E eu fiquei um ano na empresa. Gente, facinho, 8% de 3 mil, 240 reais, tá? Você pega os 240 reais e faz vezes 13, porque é um ano mais o décimo terceiro. O décimo terceiro conta também, faz vezes 13. Cada ano você faz vezes 13, tá? Então, você vai pegar os 240 vezes 13. A gente, cabeça já é demais pra mim, né? Que vai dar 3.120 reais. Ah, legal, Daniel, mas eu fui mandando embora. E como é que eu calculo a multa de 40%? Muito fácil. É só fazer mais 40%, vai dar mais 1.248, igual um total de fundo de garantia mais multa de 40%. 4.368 reais. Muito fácil. E, gente, vocês perceberam o macete aqui? Que vocês não precisam nem fazer essa conta, se não quiser, tá? O fundo de garantia, se você pegar 8% vezes 13, vai dar 104% no ano, né? O que significa dizer? Que é facinho calcular o quanto você tem que ter no fundo. Se você tem 3 anos de empresa e você recebe um salário ali de uns 2 mil reais, você tem que ter uma média de 3 salários seus lá no seu fundo de garantia. Vai dar um salário por ano. 104%. Basicamente um salário, arredondando, né? Então, ó, 2 mil do primeiro ano, 2 mil do segundo, 2 mil do terceiro, se o salário for 2 mil, né? Então, se você olhar na sua conta depois de 3 anos, nesse meu exemplo, e tiver 6 mil reais na conta, ou algo próximo a isso, tá certo o seu saldo, tá certinho, tá bom? E aí, pra calcular também, ah, multa recisora, é só calcular, gente. 40% de 6 mil. Que aí vocês vão chegar no cálculo de 2.400. Então, 6 mil mais 2.400, 8 mil e 400 reais. Vou dar pra conferir, né, Lufi? De cabeça aqui. Então, vocês pegaram o macete? Muito fácil. Pega o seu salário e fiquei 10 anos na empresa. Meu salário era... Meu atual salário é 2 mil, mas meu salário já foi mil. Pô, Deneu, então complicou. Não, gente, pode pegar o salário atual e fazer ele vezes 10. Então, pega o salário de 2 mil atual, faz vezes 10, se não chegar lá, 20 mil de saldo de fundo de garantia. Pô, Deneu, mas tá errado. Eu fiquei... Eu entrei ganhando 800 reais na empresa 10 anos atrás. Tá, gente? Mas há 10 anos atrás, a empresa depostou 8% de 800 reais e esse dinheiro ficou rendendo todo ano. Então, ele vai chegar mais ou menos nesse cálculo mesmo. Então, é uma forma muito prática de vocês entenderem. Então, pega o salário atual, faz o salário vezes o número de anos. Então, mil reais por mês era o meu salário. Eu fiquei 3 anos, tem que ter 3 mil de saldo de fundo. Olha como é fácil essa conta. Claro que é aproximado, né, gente? Só pra arredondar pra vocês. Legal? Deu pra atender? E, gente, agora tá muito na moda aí, né? Saque aniversário, empréstimo da FGTS, casa própria. Tem várias formas de vocês sacarem o fundo de garantia de vocês durante o contrato de trabalho. Então, você ainda tá trabalhando na empresa, sacou 500, sacou 1.000, sacou 2.000, né? Então, isso aí você vai ter que também colocar na sua conta, óbvio, né? Cada caso é um caso. Puxa lá o extrato e vê se você já sacou. Você vai lembrar também e tudo mais. Mas, na hora que a empresa te mandar embora, sem motivo, que ela tem que depositar 40% sobre todo o seu fundo de garantia, é sobre todo o dinheiro que está e que esteve na sua conta. Então, vamos supor que você tá na empresa há 10 anos, você tem lá 10 mil reais de saldo de fundo de garantia. Aí, por um acaso, você sacou, sei lá, sacou o dinheiro todo pra dar entrada numa casa. Então, sua conta está zerada ou quase zerada. A empresa te mandou embora. Ela vai ter que pagar 40% sobre zero? Não, gente. Ela vai pagar 40% sobre os 10 mil que estiveram na sua conta. Então, não é porque você sacou o dinheiro que a empresa vai se dar bem na hora de te mandar embora. Deu pra entender? Então, fiquem de olho nisso, tá? Isso acontece muito com o aposentado também. Quem aposenta, saca todo o fundo de garantia. E a pessoa continua trabalhando na empresa. Ela não é mandada embora. Depois de um tempo ela é mandada embora, a empresa tem, sim, que depositar 40% sobre todo o FGTS que esteve naquela conta daquela empresa. Claro, né? Então, se você trabalha na padaria do seu Joaquim 10 anos, ele não vai ter que recolher 40% da outra empresa que você trabalhou há 20 anos atrás. Não tem nada a ver, tá? Lembra? Cada conta, cada empresa tem uma conta. Então, ele vai recolher 40% sobre todo o dinheiro que está ou que esteve naquela conta de fundo de garantia daquela empresa que você trabalhar atualmente. Então, se curtiu, já deixa o like, se inscreve. A gente tem muito vídeo legal aqui sobre seguro-desemprego, sobre cálculo de rescisão, pedido de demissão, contrato de experiência, muita coisa. Então, já se inscreve aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho